Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Olha aqui quem veio visitar vocês hoje, a florzinha linda gente. Nós viemos contar para vocês que nós temos aqui uma receitinha de aromatizador de banheiro gente, muito legal. É um aromatizador, gente, maravilhoso. Ele é econômico de se fazer, ó a pipoca pulando aqui. Ele é econômico, ele rende e é muito bom, potente mesmo. Façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui para me contar, tá bom? Não tem nada melhor que a gente entrar no banheiro com aquele cheirinho gostoso de limpeza, né? Ainda mais banheiro que a gente não vem se limpar. Então façam aí, depois me contem, tá bom? Já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom pessoal, para a gente começar a fazer o nosso aromatizador caseiro de banheiro, nós vamos precisar de 100ml de álcool de limpeza. Aí você vai precisar de um recipiente de vidro, tá? No caso, eu estou reciclando aqui uma garrafinha. Vou pegar um funil e vou colocar esse álcool dentro da garrafinha. Aí você vai pegar cravo da índia. Vai pegar um punhadinho a gosto, tá? Ó. E vai colocar neste álcool. Quanto mais cravo, mais forte vai ficar o seu aromatizador, tá? E você vai precisar de essência. Eu estou usando essa daqui que é concentrada de eucalipto, tá? Ela é meia oleosa. Você vai colocar uns dois dedinhos, mais ou menos. E tá pronto o nosso aromatizador. Conforme for passando os dias, esse cravo, ele vai curtir. Então, cada dia que passar, o seu aromatizador, ele vai ficar cada vez mais forte, tá? E ele vai eliminar qualquer tipo de odor do seu banheiro. Principalmente aquele odor desagradável de orina. Aí você vai pegar uns palitinhos de churrasco, esses de madeira. E você vai colocar. Que é pra ajudar a exalar o perfume, ok? E o último ingrediente é uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Ele é fungicida e bactericida também, tá? E ele vai ajudar a potencializar a nossa receita. O meu tá meio empedradinho aqui, mas com a ajuda de um palitinho, a gente faz ele ir descendo aqui, ó. E o meu tá meio empedradinho aqui. E o meu tá meio empedradinho aqui, ó.